A obra Teologia do Antigo e Novo Testamento, Questões Básicas no Debate Atual, do Gerhard Hasel. Essa obra, por que eu a coloquei no topo 1? Porque trata-se da obra mais detalhada, já escrita sobre as teologias do Antigo e Novo Testamento, em termos dos seus surgimentos históricos enquanto disciplinas, em termos das metodologias utilizadas por todos os teólogos do Antigo e Novo Testamento, as ênfases, a organização do material, as teologias centrais dos livros e assim por diante. Resumindo, essa é a obra sobre o assunto.